Boa tarde, galera. Beleza? Pessoal, hoje eu vou passar aqui uma dica pra vocês, né? Sobre o candle de uma, entre aspas, né? De uma probabilidade só. Porque isso aqui me ajudou muito, né? Quando eu comecei a ter uma boa assertividade. E veja bem o que eu tô falando, né? O candle, a probabilidade, a assertividade não quer dizer que eu tenha entrado numa boa operação. Mas sim que aquele movimento inicialmente foi ao meu favor, né? E como de início eu sempre trabalhei com parcial, dava tempo de se proteger. Ou de repente fazer uma parcial. Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu sempre tava buscando entrar nesse candle especificamente. Porque era o candle que, vamos dizer assim, não me dava drawdown. Não deixava passar calor. Me dava sempre aquele acerto maior, né? Então, é uma assertividade pra lá de 80%, 90% quando a gente se trata de pegar um candle com a alta probabilidade de fazer apenas um lado de movimento. Só que tem um negócio. Eu vejo esse candle de duas formas. Vai ter situações que ele realmente só tem um lado pra ir, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em forma de desenho. Pra ficar mais claro. Vou colocar aqui, por exemplo, o preço tá subindo. Aí, beleza, ele desceu. Depois ele voltou a subir. Eu já vou fazer os candles vermelhos pra ficar bem claro isso aqui. E aqui... Vamos supor que ele fez alguma coisa nesse sentido. Beleza. Deixa eu colocar os vermelhinhos. Aqui ele desceu, tal. Fez o back. Aí subiu. Aqui ele fez o novo goback. E aí ele subiu. E ele fez uma falha aí, né? E aí, dependendo da região que a gente tá aqui, melhor ainda, né? Se for uma região de fundo rompido, um topo duplo, alguma coisa nesse sentido. A gente cria um candle que... Ele tem uma única exclusividade de abrir e descer, tá? Só que aqui entra o ponto que eu falei. É um candle que ele vai descer. Agora, o lance é, ele vai descer pra fazer um novo goback, né? Ele vai fazer só isso aqui e voltar a subir. Ou... Ele vai realmente descer pra ir embora, né? Ele já vai abrir aqui... Opa! Ele vai abrir aqui, descer. E aí, se ele já sair rompendo esse micro 50%, ele já vai... Ele já tende aí pra ir embora, beleza? Então, esse é um ponto de um candle que tem uma única probabilidade. Eu vou tentar mostrar isso na prática, lógico, né? Porque aqui vai ficar meio... Talvez fique um pouco confuso. Mas aqui, exclusivamente, eu tô analisando o contexto do preço, né? Ele veio, fez o início de uma falha, fez uma nova retração e falhou de novo. Então, aqui ele gerou aí uma grande probabilidade, já que ele deu alvo no topo, de só descer. Então, aqui é um candle que, provavelmente, vai ter uma única probabilidade. Nem que for pra ele voltar a subir, galera, ele tende a, pelo menos, fazer uma nova retração. E esse é o ponto que eu disse. De repente, você bate nesse candle e, de repente, a quantidade que ele te anda, ele já te dá uma parcial ou até a chance de fazer uma proteção. E se ele for embora, melhor ainda, né? Então, isso trouxe pra mim uma grande assertividade. E, principalmente, pra quem tá no início e tem muita dificuldade, né? Ser assertivo conta muito. Entrar na operação e a operação for a seu favor conta muito. Então, isso aqui vai ser bem interessante aí pra quem tá buscando esse tipo de situação. E tem também uma outra situação, né? Que eu não devia nem ter apagado, mas que é o candle de uma probabilidade só, entre aspas. Por exemplo, aqui tem fundo, aí caiu. Aí aqui voltou, testou esse fundo, esse topo aqui. Vai ter outras situações, tá? Eu só tô dando exemplo aqui pra ficar mais fácil a compreensão. E aqui, por exemplo, ele violinou um topo lá. E aí, o próximo candle, ele tem a única probabilidade de cair? Não, né? Ele ainda tem a probabilidade de abrir nesse ponto. Abrir nesse ponto aqui. E subir, certo? Às vezes, até romper, sem problema nenhum. O lance é que, muitas das vezes, às vezes, eu tô de olho já nesse candle, porque se ele abre, ele já vai direto pra lá e cumprindo uma das probabilidades e volta, né? Principalmente pra situações, assim, de topo e fundo, ele já tende, quando ele já cumpre uma das obrigações, só resta ele fazer a obrigação contrária, né? Então, é o candle que ele se transforma num candle de uma única probabilidade. E a gente vê isso aí, quando a gente tá numa situação de topo, ele já testou, negou, e aí foi lá violinar de novo, né? Então, ele cumprindo esse alvo e entrando nesse fluxo, ele fraquejando nesses pontos, geralmente ele tende a voltar com a probabilidade de queda. E aí, o alvo, a gente tem que estar acompanhando o preço pra ver se, de repente, é um 50% micro ou se ele tende já a fazer um movimento maior. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Eu vou tentar passar isso no gráfico, tá? Agora a gente vai... Vamos puxar, deixar um dia rolando aqui. Vou pegar qualquer dia que vem. Ó, vamos lá pra... 2022... Pegar setembro... 21. Pra gente analisar esses casos aí na prática, beleza? Se for demorar muito aqui, a gente vai picotando um pouco o vídeo pra gente ir ao ponto que a gente quer ver, tá? Obviamente, a gente vai ter que esperar esse candle aparecer aqui no gráfico, então, se for cá enrolando muito, eu vou dar uma aceleradinha, tá? Pra vocês não ficarem esperando o tempo que eu estiver esperando aqui. Eu, às vezes, até acelero aqui no replay pra o negócio não ficar amassante aí e não gastar muito tempo, tá? A gente ir direto a esses fatos. Ó, aqui já é bem interessante onde ele vai abrir aí, ó. Aqui seria... Pode acontecer de já dar o primeiro ponto lá, ó. Ele tá abrindo na região de topo, só que ele ainda não testou ainda, mas ele já tá indo direto pra lá. O lance é que esse preço tá fazendo o quê, né? Ele tá vindo de uma correção, então, ele pode estar dando tanto o primeiro toque e já fazer uma retração até aqui ou quanto já analisar um topo duplo aí e voltar, né? Aí vamos ver o que ele vai fazer aí. Nesses casos, a gente pode... Cadê? Ah, já tá descendo. É, tá vendo? É que ele... Se ele tivesse violinado, né? Seria, talvez, mais interessante pegar ele nesse ponto aí. Mas, beleza. Vou deixar o primeiro candle passar pra também não ficar um negócio tão... É... Tão rápido. Tá? Dá uma aceleradinha aqui. Vou trabalhar só nos 5 minutos, tá, galera? Isso serve pra qualquer tempo gráfico, obviamente. Mas pra linha de estudo, a gente vai deixar ele aí. Ligar o times and trades. Vou voltar aqui. Aqui ele quase que deu... Basicamente, o exemplo que a gente deu lá, né? Faltou, talvez, um teste mais pra cima, mas você viu que ele já abriu indo pra cima aqui. Ele tinha uma grande chance de gerar um pullback. Aqui é o ponto que eu falo quando ele já não respeita, né? O ponto que ele deveria parar ali. Que seria essa fibula gap aqui pra, de repente, fazer esse movimento. Então, ele já abriu quebrando toda essa estrutura aí e jogando o preço pra baixo. Então, como pode ser um dia forte aí, vamos ver. Vou acelerar, deixar um pouco mais acelerado até que apareça um candle do que eu tô me referindo, beleza? Conforme for, eu vou cortando aqui pro negócio ficar um pouco mais interessante de vocês verem. Ó, aqui ele caiu num pullback tradicional, né? Feitou, foi, rompeu. Esse cara aqui, ele tinha uma maior probabilidade de subir, tá? Mas ainda, talvez não seria o candle que eu quero mostrar pra vocês. Até porque é uma região de 50%, um pouco mais dupla análise, né? Mas ainda não é o ponto que eu quero chegar. Vamos tocando aí até aparecer alguma coisa, beleza? Essa fibra já foi pro saco, né? Ele já tem que trabalhar com a que ele deixar aí. Caramba! Peguei um dia bem que foi de uma vez, voltou de uma vez ali, não deu tanta chance. Vamos esperar. aqui não tem como afirmar nada, né? Teve um pimento, ele deixou um gatilho próximo ali do do topo do dia. Acho que deu alvo só no fechamento ali do candle. Ó, esse candle, ele tinha uma maior probabilidade de cair, só que aqui nesse ponto, eu preferia que ele entrasse no exemplo 2, né? Que ele fosse mais pra cima, e aí voltasse a descer pra ele ter uma uma probabilidade maior de cair, né? Testou muito pouco ali. Então, não ficou tão legal pro que eu quero fazer. Micro movimento ali, né? Chegou no alvo, vamos ver. vamos ver como é que se fecha. 40 segundos. Beleza. Aqui, não pausou? Pausou. Aqui, tá surgindo pra mim um candle de uma única probabilidade. Qual que é o problema dele aqui, pessoal? É a posição que ele tá, né? Nesse momento no gráfico. Esse cara aqui, ele tem que subir, tá? É um candle que pra mim ele precisa fazer um movimento de alta. O lance é, e isso aqui é importante também, ó, ele não, o 10, ele deu o alvo do 50%, respeitou, parou ali no rompimento, e não deu esses alvos aqui. Então, assim, é um candle que pra mim ele tem uma única probabilidade de buscar pelo menos esses alvos aqui do candle 7 e do candle 8. então é um candle. Ele pode até cair, galera. Ele pode até cair, mas a chance dele vir testar esses pontos aqui é altíssima, tá? Então, pra mim, é um ponto que ele é um candle que tem uma única probabilidade. Ele pode só vir cumprir essa probabilidade de subir e despencar? Pode. É o que eu falei. A assertividade, ela nem sempre tá relaçada com a operação, né? Com a operação lucrativa. mas ela te coloca na operação pra que você consiga ver se, de repente, essa operação é boa ou não. O lance é que, como ele fechou muito acima, eu vou fazer o seguinte. Cadê aqui a ordem? Aqui. Se ele vier buscar aqui, pelo menos nesse ponto, no 50%, eu entro, tá? Do contrário, não. e aí a operação eu deixo com o alvo, deixo o alvo lá em cima. E aí a gente vê como é que isso aí trabalha, certo? Vamos deixar rolando ali. Torcer pra ele fazer esse movimento pra baixo primeiro, tá? Se ele for lá pra cima primeiro, já não fica tão confortável a operação. E aguardar. Dá uma aceleradinha aqui, dá uma corrida pra ver. Vou deixar o 5x aí. Ó, pegou. Então já tá stop, a operação tá montada, não deu alvo lá em cima. Eu ainda acredito que ele, olha lá, ele tem a grande probabilidade de subir. E ele veio pra baixo primeiro, meu amigo. Aí aumentou, dobrou, né? Essa chance. O que eu quero que esse candle faça agora, galera? Pelo menos negue ali o 7, o 8, né? Pra me dar uma, um respaldo melhor. De preferência, negue, já rompo o 10 ali, melhor ainda. Como é um preço que tá vindo do 50%, ele pode ir pra onde? Pra região de topo. Então percebe-se que eu entrei num candle com uma altíssima probabilidade que é ir pra cima sem dar alvos, né? Ele não tinha tocado em alvo nenhum ali no 7, no 8. E ainda veio fazer o teste pra baixo, né? Então é uma grande chance aí da gente pegar uma operação positiva. E aí é o ponto que eu falei pra vocês. Olha, depois que ele pegou minha ordem, foi zero calor, né? Bateu lá, entrou, na verdade ele chegou a testar um pouco mais embaixo, né? Mas tá aí, né? É aquele lance de não ficar tão susceptível numa operação, né? Já dava pra ter feito proteção, dava pra ter feito várias coisas aí. Se eu tivesse entrado com mais contratos, uma parcial, ele andou, vamos ver aí. Mas o que eu disse, olha lá, nem sempre é a operação que vai te dar a lucratividade, né? Mas andou quase 320 pontos. Então esse aqui é um ponto interessante aí que vocês podem estar buscando no dia a dia, né? Ou sempre entrar naquele kendo que tem. Você olha pra ele e fala, cara, esse kendo ele precisa subir. Ele tem alvo pra dar, ele respeitou o alvo contrário, né? Do que ele tá fazendo. Então ele tem uma grande chance de ir lá pra cima, beleza? E aí ele te dá essa grande possibilidade de trabalhar isso, beleza? Aí tá trabalhando, podia ter protegido já. Se tivesse protegido talvez fosse sair no zero, mas esse é um ponto legal, né? E é o cara, cara, ele, assim, ele teoricamente, né? Teoricamente, ele tem uma única probabilidade que é a de subir. Pode ser que ele já abra subindo e aí te tira da operação. Aqui foi legal porque ele já, ele veio primeiro pra baixo, então aumentou ainda mais a probabilidade de sucesso desse trade. E aí a operação fica montada, coloquei um alvo lá em cima, tá? Vai dar alvo, hein? Quantos pontos tá dando isso aqui? Ó, pegou o alvo. Não estopou e ainda foi lá pagar. Ele veio de novo aqui nos 50%, parou no mesmo lugar, né? E aqui também ficou ainda mais bonito. Só que aqui no 13, já talvez não fosse o candle que seria igual ao 11. Por quê? Porque ele tá vindo de uma situação totalmente diferente, né, galera? Ele tá vindo de negação, ele já tinha vindo 50%. Então não era um candle que eu só via uma probabilidade. Ele pode ter dado a compra? Pode, tudo bem, sem problema nenhum. Mas ele não foi igual ao candle 11, né? Que demonstrou ali já uma situação diferente do que a gente fez. Então acabou surgindo essa operação aí, ó, foi interessante, foi legal. acabou dando um calorzinho desnecessário, né? Mas era esse ponto que eu queria mostrar. Tentem sempre localizar, né, esses candles. Como que eu vou saber deles? Primeiro, aonde que ele tá, se ele já deu alvo na região que ele tá e se ele possivelmente tem alvo a cumprir no movimento contrário que você quer fazer. que se tiver essas características é uma grandíssima chance dele ir buscar esse alvo nem que ele for pra fazer, bater o alvo e voltar pro caminho inverso. Mas até lá ele te dá, de repente, uma situação positiva pro seu trade, beleza? Eu vou tocar um pouquinho mais esse vídeo, vamos ver se vai aparecer alguma outra coisa. Eu vou acelerar, mas eu vou dar uma cortada aqui pra não se estender, beleza? Vamos ver se aparece uma outra situação de um outro candle desse. Olha aqui, como é uma situação diferente, né? Esse cara aqui, ele bateu nos alvos lá dos 50% e tal. Você tinha alvo pra cima? Você tinha, você tinha até pontos de negações, né? Que ele poderia vir buscar caso você fosse subir. Só que esse cara aqui, ele deu alvo embaixo e deu alvo em cima. Tem como eu falar que esse candle vai subir? Não, né? Pelo contrário, agora ele pode estar fazendo a negação do do e já caindo numa quebra de caixinha, né? Porque esse cara, como ele fez esse teste e não subiu, então pode ser que o 17 tende a continuar o movimento de queda. Justo com a negação que teve ali. Então não é uma situação que eu quero, certo? Então deixa ele trabalhar ali. Ó, galera, tá querendo deixar um exemplo lá que a gente deu de teste, né? Vamos ver onde que vai fechar esse candle. Esse fechar muito pra cima é foda, né? Ó. Ele tem que vir aonde? Só que já ficou meio feio, né? Só que pra ilustrar, ó, é um candle que tem que subir? É, ele tem uma maior probabilidade. Como ele já tá vindo direto pra baixo, ó, na verdade, aqui é aquele exemplo que eu dei, né? Ó, ele pode tanto ir embora daí, ó, ele só testou, ele só testou o fundo e rejeitou, certo? E como que foi aquele exemplo que a gente deu no topo lá? Que se ele fosse pro topo primeiro, ele tinha uma probabilidade de voltar, certo? É o que tá acontecendo aqui, ó, o tamanho que ele já tá descendo. Não sei se vai bater a entrada ali, mas se ele, ele pode tanto passar reto, tá, pessoal? Isso aqui pode acontecer por isso aqui ser uma pernada de pullback e descer. O lance é que eu tô no fundo e ele tá vindo pra baixo, então se ele cumpre a probabilidade de queda dele, ele pode ser que retorne ali pra cima, beleza? Então eu tô entrando por esse motivo, colocando minha ordem por esse motivo, pra mostrar esse ponto de visão que a gente fez o desenho lá. Vamos ver se ele pega ali. Faltou um tiquezinho pra pegar. Tá. pegou. Deixar o stop já um pouquinho pra baixo aqui, ó, se ele passar varado aí, deixar um pouco abaixo da mínima do 19. O que eu tô acreditando? Que ele já tá fazendo a probabilidade de queda dele pelo fato de eu estar na mínima do dia e já vai já vai entrar na probabilidade de alta, certo? Só por conta disso. Essa aqui, ela se torna, por mais que a gente esteja numa região boa, ela se torna mais arriscada que essa aqui, porque eu tinha projeção de alvo aqui e é por enquanto eu ainda não tenho, né? O lance que eu tô trabalhando na mínima do dia aí, só isso. Ó, mas pegou legal, ó, trabalhando em quantos pontos aí? Tem quase 200 pontos. aqui se quiser, opa, se quiser deixar no zero, deixa no zero e vê se ele busca o quê? Os 50% da pernada, né? Que seria aqui em cima. Então vejo como uma situação que te coloca em operações, essa aqui um pouco mais arriscada, né? Pelo fato de só acreditar ali é que ele vai rejeitar o fundo. Legal ter aparecido esse exemplo. E vejam que, como eu falei, a assertividade é boa, mas nem sempre, às vezes, a operação tem progresso. Já tá querendo voltar na minha cara ali, provavelmente porque deu alvo ali nesse fundo rompido e tá servindo de pullback. tirou. De novo, mesmo trade, né? Veio pra baixo, eu dei aqui a compra, riscar de novo, faz essa região. Por que que eu acredito nessa probabilidade ainda? Bom, ele veio, ele fez um pullback, chegou aqui e falhou. Então, de novo, abriu testando pra baixo. Qual que é a probabilidade já que ele já veio pro fundo e já voltou? Ainda de alta. o que que esse candle precisa fazer pra mim ficar tranquilo? Rompeu o candle anterior, tá? Não pode travar aqui de novo, não. Veja como o drawdown desse tipo de trade é sensacional, né? O calor que você passa é muito pequeno. Quando você busca realmente nesses caras aí. tem duas, olha, tem duas. Sabia que eu tinha comprado dois, não? Bom, deixa aí. Vamos ver se ele rompe, falta seis segundos, não vai romper. Então, eu vou proteger aqui no zero, se ele for, beleza. Se ele voltar, ele me tira aí. Perceba que ele dá uma boa pontuação, né? Deu mais de 180 pontos ali, provavelmente já teria feito um parcial se protegido. E aí, a gente espera ele trabalhar, né? A entrada foi boa, eu peguei num candle que tinha maior passividade de ir pra cima, porém, ele não tá rompendo máximas, né? Ele não tá ganhando. Isso não é bom pra mim que estou esperando essa essa compra aí, né? Beleza, galera? Mas essa é a ideia aí do que eu queria passar pra vocês, né? Eu acho que em suma é procurar aonde você tá, o alvo que você deu e se aí, de repente, tem alguma coisa pra ele cumprir. Porque aí, você pode juntar isso e colocar toda a maior probabilidade da movimentação do candle fazer em cima da operação que você quer fazer. E a chance de você estar pelo menos temporariamente certo aumenta muito. Então, isso te coloca num trade favorável e aí você decide como você vai conduzir esse trade. Você vai fazer parcial, você vai se proteger, se você vai aceitar o seu stop aonde tá. Enfim, aí é operador e o operador. Beleza? Espero que tenha ajudado e aí até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.